O universo dos super-heróis vem se tornando cada vez mais crescente no mundo, principalmente quando se trata do universo cinematográfico Marvel. E aqui, iremos mostrar para você de onde veio os heróis, que hoje se tornaram símbolos para muitas pessoas. Mas antes, vocês irão entender o que é a jornada do herói. Já ouviu falar em jornada do herói? E o que são os arquétipos? Eles estão interligados com os super-heróis que vemos no cinema e nos quadrinhos? Explicar a jornada do herói é simples e ao mesmo tempo não é. Eu dou aula, então, assim, explico geralmente apontando algum filme, mas a jornada do herói começa através de uma pesquisa realizada pelo Joseph Campbell, que escreveu o livro O Herói de Mil Faces. E ele percebeu dentro das narrativas algumas etapas que, de certa forma, mantinham um padrão de narrativa e se repetiam. Quando você tinha o protagonista que buscava alguma coisa com um objetivo, então esse protagonista, óbvio, era o herói. E essas etapas, elas foram observadas e ele acabou escrevendo esse livro, que vão do mundo comum até o retorno do herói. Quando você começa a contar a história de origem do herói, porque é aquilo, ele está no mundo comum dele. Você pega, por exemplo, um homem de ferro, que era um magnata, um cara que trabalhava, cuidava das empresas, herdou as empresas do pai. E o propósito dele era ganhar dinheiro, como ele sempre fez. E ele percebe, porque ele sai daquela bolha dele, ele acaba sendo sequestrado, no caso, e percebe que existe um mundo muito mais complexo do que aquele que ele vive. É, porque ele sai do espaço seguro dele, por ser um magnata, um milionário, e ele acaba percebendo que os resultados do trabalho dele geram conflitos em que ele acaba convivendo. É aí que inicia a jornada do herói dele. Que inicia a jornada do herói. O herói, ele precisa de um conflito. O que move ele é o conflito. Você poderia considerar que nos Vingadores, que é a união de todos os heróis, existe uma jornada do herói lá dentro? Porque o que eu vejo é o seguinte, o Thor, ele teve a sua jornada do herói só. Só que nos Vingadores, ele está aprendendo mais coisa. Porque no final do filme do Thor, ele aprende que o orgulho dele tem que ser menor do que a sabedoria. Ele tem que ter sabedoria porque ele é o sucessor do pai dele. Nos Vingadores, você percebe em uma cena a discussão entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que ele ri e fala, nossa, como vocês são patéticos. Ou seja, você acha que ele está retrocedendo, mas ainda mais numa equipe tão grande, que todos tevem suas jornadas. Só que unidos, eles precisam ter uma jornada também, uma segunda jornada do herói para aprender mais. É, a partir do momento que você muda de status, e aí é onde você conhece a verdadeira face das pessoas. Bom, se você dá um cargo de liderança, se você dá poderes a uma pessoa, é quando você realmente descobre a personalidade dela. No caso deles, eles descobriam a verdadeira personalidade deles e agora precisam conviver juntos. Então existia uma disputa, existia uma disputa marcante, gritante de egos. E quando você fala em arquétipo, é exatamente essa questão envolvendo tipos específicos de representações no cinema. Então, o herói é um deles. A sombra, a sombra é o lado mal. Tem um termo que é engraçado, que eu uso em sala de aula, que eles chamam de pícaro. Pícaro é o alívio cômico. Você pega o Vingadores, por exemplo, de 2012, você não tem na equipe alguém que seja alívio cômico. Quem eles transformam em alívio cômico? O incrível Hulk. O Hulk funciona como uma espécie de, o que a gente chama de arquétipo de pícaro. O Tony Stark está teoricamente morto, quando ele consegue pegar ele no ar. E aí, pô, e aí, morreu, morreu. Ele acorda, ele dá pior forma, dando um grito. Ele acorda com um susto. Então ele funciona como um alívio cômico. Então os arquétipos, eles funcionam nesse sentido. Então os heróis ali que estão na sua jornada, eles também podem ser esses arquétipos? Sempre são, sempre são, sempre serão. O Homem de Ferro é um fato curioso, porque na realidade personagem e ator se misturam. Porque o Robert Downey Jr. é uma figura bastante carismática. E o Tony Stark dos quadrinhos, por exemplo, já era um cara mais melancólico, com problemas envolvendo alcoolismo, etc. Mas acabou se transformando, o cinema adaptou isso e nos quadrinhos mudou um pouco esse perfil do Tony Stark também, né? Mas os arquétipos, perdão, os arquétipos sempre estão lá, eles sempre estarão lá, junto com essa questão envolvendo a jornada do herói. Então são recorrentes dentro das histórias. E dá certo, né? Então você pega, segue o manualzinho direitinho lá, com mais alguns efeitos especiais, conta uma história, você consegue ter uma jornada do herói legal, satisfatória. Provavelmente você já ouviu falar em adaptação. Principalmente quando se trata de um filme, onde sua obra original veio de um livro. E com o universo cinematográfico Marvel, iniciado em 2008, super-heróis como o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, Thor e o Capitão América foram adaptados de quadrinhos, criados por grandes influenciadores, como Stan Lee, Jack Kerb e Joe Simon. Muito do público mundial já conhece os heróis graças ao cinema. Mas quais foram as adaptações realizadas para tirá-los das páginas dos gibis e encaixá-los nas grandes telas? Eduardo, qual que é a sua observação em relação ao gênero super-herói atualmente? Acerca de super-heróis, principalmente assim, no que eu tenho mais conhecimento que é acerca dos quadrinhos, desde o que nós vemos com Frank Miller em Cavaleiro das Trevas, Watchmen, onde, beleza, os quadrinhos eram uma coisa mais infantil mesmo, uma coisa mais colorida, mais lúdica. Mas, a partir disso, teve toda uma reformulação que falou, não, existem questões adultas, sim, existem questões importantes, sim, e a gente vai tratar isso nos quadrinhos. Vídeo, por exemplo, o que foi um dos mais famosos do Homem de Ferro, o Diabo na Garrafa, onde mostra o Homem de Ferro enterrado numa questão de alcoolismo muito grande. e é uma discussão que vai para além do beleza, ele é um milionário, ele tem uma armadura incrível e que consegue fazer coisas espetaculares, mas há esse viés humano dele, ele sofre, ele tem problemas, o alcoolismo quase destruiu a vida dele. E aí, transportando isso, por exemplo, para os filmes, é claro, não teve diretamente a questão do álcool, mas teve a infecção por paládio dele do reator Ark, que foi a mesma situação, era algo que dentro dele estava infectando e matando ele aos poucos, até porque assim, no próprio Diabo na Garrafa, ou outras histórias do Homem de Ferro, nos quadrinhos ele é um cara bem melancólico, ele é um cara que filosofa bastante e tal, diferente da adaptação do cinema, que ele é um cara mais de humor, ele vive uma vida de luxo, perfeito, mas ainda no filme mostra bastante as mágoas dele, até por causa do rapto dele no Afeganistão, e também em relação ao pai dele, o pai dele foi uma pessoa que não era muito de demonstrar afeto. Você acha, em relação, já jogando a pergunta para você, você acha que adaptações dos quadrinhos para o cinema são fiéis? Você acha que precisa ter, humanizar mais os personagens? Qual que é a sua opinião? Certo, em relação às adaptações, realmente, essa tem sido uma forma de tornar esses heróis de certa forma mais críveis, vamos dar uma origem para eles onde seja mais pautado na realidade, até mesmo em heróis mais exorbitantes, mais fantasiosos, na real, como o próprio Thor. Thor, mostra Asgard, aquela coisa toda, mas mostra Thor caindo na terra, se tornando humano e tendo toda essa evolução de personagem para voltar a ser um deus. Claro, há alguns problemas em adaptações que eu, particularmente, não gosto muito, mas são questões de nicho específicos, não são necessariamente adaptação dos personagens, porque torna mais palatável, porque o público que, hoje em dia, consome quadrinhos não é mais necessariamente um público fã de quadrinhos. Também em relação à adaptação, mas aí é mais uma crítica minha, porque não é necessariamente uma crítica, mas há limitações, porque, querendo ou não, são mídias diferentes, são formas de pensar e de construir essas mídias de formas diferentes. Claro, eu vejo, por exemplo, Asgard nos quadrinhos, que o Jack Kirby desenhava lindamente, você vê a Bifrost, é uma coisa colossal, e aí você vê nos filmes, claro, a computação gráfica consegue fazer coisas interessantes, mas há ainda essa limitação, né? Mas, focando só na identidade do super-herói em si, vou dar um exemplo, o Capitão América. Nos quadrinhos, você acha que ele lembra ele bastante no filme? Você acha que a adaptação da identidade, não só do Capitão, a identidade do personagem mesmo em si, você acha que a adaptação é fiel, ou você acha que a adaptação melhorou, ou você acha que a adaptação deu uma... Em relação à adaptação direta da questão imagética do personagem, o que ele representa, o que ele acredita, sim, é bem fiel. E no decorrer dos quadrinhos, da mesma forma que nós vimos nos filmes do Capitão América, há essa quebra dessa quase inocência dele em relação, pô, nos anos 40, pensava-se dessa forma, e cara, hoje em dia não é bem assim. E aí, no decorrer das histórias, você vê o Capitão América, aos poucos, se despindo dos símbolos, se despindo de tudo que ele acreditava, tanto que no último filme, nem sequer uma estrela no peito mais ele tem. E nos quadrinhos é a mesma coisa, ele simplesmente abandonou o manto de Capitão América porque, meu, eu não acredito mais. Virou um nômade. Exato, ele acabou virando um nômade. Claro que ele retornou como Capitão América tempos depois, mas não como uma questão de eu acredito na pátria e eu vou defender essa pátria. Não, é muito mais com, putz, eu sou um símbolo para os outros heróis. Então, querendo ou não, tem muita gente que está fazendo muita coisa boa que se espelha em mim. Então, eu preciso manter essa imagem para eles. Mesmo que eu não concorde com muita coisa, mesmo que eu lute contra muita coisa, ou no próprio Guerra Civil foi isso, né? O Capitão América indo diretamente contra o governo, que o Tony Stark estava a favor, e ele contra e falou, peraí, não é bem assim. Então, há essa evolução dos personagens em conjunto com os quadrinhos. O Homem de Ferro é a mesma coisa. Há essa evolução dele de simplesmente um cara de boa, vou beber e ser milionário com uma armadura muito louca. Há um cara que para e pensa, não, peraí, as ações dos heróis têm consequências. Querendo ou não, quando a gente enfrenta o Ultron e dizima uma cidade inteira, milhares de pessoas morrem. E a gente deixa uma cidade em ruínas. Há represálias contra isso. E não só represálias do outro, há represálias minhas do tipo, cara, eu acabei de dizimar uma cidade. Imagine o impacto emocional que é isso para alguém, de lidar com o próprio erro e ver o horror que foi gerado pelas suas ações. É algo muito sério. Então, essa identificação dos heróis, das suas origens, o que eles pensam, o que eles representam, foi muito bem adaptado. Eu, particularmente, gostei. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a adaptações, mas é extremamente nichado. Não é necessariamente o mainstream que a gente vê hoje nos filmes de herói. Steve Rogers, o Capitão América, foi criado em 1941 por Jack Kirby e Joe Simon. Ainda quando jovem, seu pai vem a falecer. E vivendo somente com sua mãe, a responsável por tornar Steve uma pessoa forte, ela diz que uma pessoa nunca desiste, dando a Steve uma motivação ainda maior. Quando mais velho, com um porte não aceitável para se registrar como soldado na Segunda Guerra, já que sua maior motivação era lutar em prol dos fracos e da paz, Steve Rogers sempre era dispensado do serviço militar. Desde sempre, Steve Rogers já possuía dentro de si o espírito do herói, procurando muitos meios de tentar se alistar e convencer de que ele podia ir ao combate. Mesmo sabendo que seria recusado diversas vezes, Steve Rogers então entrou para um programa voluntariado chamado de Projeto Super Soldado. Graças a sua determinação, o escolhido para ser o super soldado. E após Steve ser cobaia do experimento, o Dr. Abraham Erskine, o único que possui o conhecimento sobre o soro do super soldado, é assassinado por um nazista, fazendo com que Steve se tornasse único. O escudo do capitão no início não possuía o formato redondo, mas sim um formato triangular. No filme, Steve Rogers é mostrado como um rapaz magro e pequeno, que é dispensado do exército como uma forma de lhe poupar a vida. Ele então tenta buscar meios de poder ingressar como militar, e é visto por um personagem que no cinema foi adaptado como seu mentor, o professor Abraham Erskine. No momento em que o Steve presencia o assassinato do homem que o acolheu, isso torna uma motivação para ele progredir e combater o mal. Já que na capa dos quadrinhos o Capitão América aparecia acertando um soco em Hitler, a adaptação do cinema conseguiu realizar esse momento de forma mais contextual para o enredo. No filme, o Capitão América após o soro se torna o garoto propaganda em todos os Estados Unidos, participando de shows e teatros, onde ele acerta um soco no rosto de um ator que se passa como Hitler em todas as suas apresentações, com o mesmo uniforme apresentado dos quadrinhos. No filme também é apresentado o primeiro escudo triangular do personagem, usando como pose para seus cartazes e também discursos motivacionais. O Homem de Ferro foi criado em 1959 por Jack Kirby e Larry Lieber e teve sua primeira aparição em Tales of Suspense, edição 39. O bilionário e inteligente Tony Stark herdou as empresas Stark, criada por seu pai, Howard Stark. Tony Stark sempre era questionado, com críticas em como se sentia, já que sua fonte de renda milionária vinha da destruição em massa. Mas como um empresário orgulhoso, ele não se importava e continuava a seguir com seu cotidiano luxuoso. Durante uma das viagens feitas pela empresa para o Vietnã, em plena Guerra Fria, Tony Stark sofre um ataque pelos Vietcongues e é sequestrado tendo estilhaços presos ao seu peito, graças a uma explosão durante ao seu rápido. Ao longo do tempo, Tony consegue construir o reator em seu peito, um elemento que faz o coração dele trabalhar normalmente e evite que os estilhaços atinjam o órgão. E em segredo, constrói uma armadura capaz de combater os seus sequestradores. Ao retornar salvo para sua casa, Tony Stark, agora mudado depois de ser vítima de um conflito que ele mesmo causa, decide lutar contra os responsáveis do caos. O Homem de Ferro nos quadrinhos sempre foi um personagem mais melancólico, já que um dos seus principais problemas era o próprio alcoolismo, onde foi bem retratado em uma história de 1979, Iron Man, Demon in a Bottle, traduzido como Homem de Ferro, o Diabo da Garrafa. O seu problema com bebidas era algo difícil para o personagem controlar. Foi em 2008 que a Marvel decidiu realizar uma adaptação para o Homem de Ferro nos cinemas. E a melhor escolha para o personagem em Tony Stark foi Robert Downey Jr. No entanto, a característica melancólica do personagem se tornou algo mais cômico. No filme, diferentemente dos quadrinhos, Tony Stark viaja para o Afeganistão para vender um dos seus grandes projetos armamentistas. Já que o filme se baseava nos tempos atuais, a trama decidiu não pôr o sequestro de Stark no Vietnã, na Guerra Fria. A origem do Homem de Ferro no filme se assemelha muito ao que é apresentado na obra original, onde ele monta uma armadura com o mesmo formato, o que é apresentado na capa do gibi de sua primeira aparição em 1959. No entanto, para que o filme pudesse ser mais dinâmico e se comunicar com o público, Tony constrói outra armadura com mais mobilidade e movimentos com incríveis efeitos tecnológicos. Em 2010, depois do sucesso que o primeiro filme do universo cinematográfico Marvel trouxe, Homem de Ferro 2 estreou nos cinemas como uma sequência direta que havia sido apresentado em 2008. O estúdio então decidiu acrescentar de forma sutil a adaptação de O Demônio na Garrafa, com o alcoolismo distorcendo o humor do personagem. No entanto, por mais que tivesse cenas envolvendo o alcoolismo, diferentemente dos quadrinhos, que era algo mais profundo, no filme era apenas uma pequena ferramenta para fazer com que o personagem amadurecesse ainda mais em sua própria jornada e se tornasse uma pessoa que mudou o seu jeito de ver o mundo. Enquanto originalmente o Thor, retratado mais como um viking, que percorre as nuvens por uma biga puxada por bodes, o personagem da Marvel, dentro dos quadrinhos, começou sua história em 1962, no gibi Journey into Mystery, na edição 83. Originalmente, o personagem era conhecido como Donald Blake, sendo somente um médico vivendo o seu cotidiano. Até que Donald Blake recebe sinais de voz em sua cabeça que o guia para a Noruega. Então, lá, ele descobre que, antes de ser um mero médico mortal na Terra, sua vida era em Asgard como Thor, o deus do trovão. Donald Blake, agora como Thor, descobre que os sinais enviados em sua cabeça era de seu pai, Odin, considerado também o pai de todos. Odin revela que quando Thor foi treinado por ele mesmo, com o passar do tempo, se tornou arrogante e orgulhoso, sentindo-se superior e esquecendo dos ensinamentos de humildade de Odin. E quando Thor quebrou uma trégua entre os gigantes de gelo e o povo de Asgard, por sede de batalha, Odin o expulsa de Asgard e o joga para a Terra. E só então, décadas depois, o seu pai Odin lhe dá mais uma chance para que ele defenda a Terra contra uma invasão alienígena. Após as suas batalhas, Thor consegue então se tornar digno novamente de viver em Asgard. Em 2011, com a adaptação do Thor para os cinemas, muitos trechos da história dos quadrinhos ficaram bem diferentes. O filme inicia com Thor se tornando digno de ter o Mjolnir, em uma celebração em Asgard, após anos de treinamento. No entanto, semelhante à obra original, seu ego acaba se tornando arrogante também. Até esse momento, tudo igual aos quadrinhos. Mas, a diferença está na expulsão do Thor. Quando Odin o manda para a Terra, Thor ainda sabe de sua origem, sem perder a memória. Mas, perde os poderes do deus do trovão. Então, a adaptação apresenta uma jornada mais diferente. Em vez de tornar o personagem um médico que se esqueceu do seu passado, Thor precisa lidar com o sofrimento de estar longe de sua casa e aprender a ser um verdadeiro deus digno. Enquanto nos quadrinhos, seu martelo estava disfarçado como um guarda-chuva, no filme, o martelo também cai à Terra. Porém, estando cravado em uma pedra, semelhante à espada das histórias do rei Arthur. Sua jornada se baseia, então, em conviver com os humanos e tentar entender o que pode ser feito para, finalmente, aprender a humildade e, finalmente, erguer o Mjolnir. Em 1962, criaram juntos um personagem inspirado na história do médico e o monstro, o incrível Hulk. Bruce Banner é um inteligente físico nuclear que foi atingido por raios-gammas ao salvar a vida de um indivíduo durante uma experimentação para o exército. E, ao invés desse acontecimento o levar à morte, Bruce acaba sendo vítima de uma criatura grande e violenta que surge dentro de si. O personagem, nos quadrinhos, tinha essa característica bem obscura de retratar o terror psicológico de um homem em se transformar no monstro que causava caos e problemas mentais. Na própria capa de sua primeira aparição nos gibis, há uma frase que retrata bem o que é questionado sobre o personagem. A frase é... Ele é um homem ou um monstro? Ou ambos? Em 2003, Ang Lee decidiu criar uma adaptação sobre o Hulk, que se assemelhava bem ao que eram os quadrinhos, com um tom mais psicológico e filosófico também. No entanto, esse filme era independente, sendo totalmente fora do universo cinematográfico Marvel. Então, só em 2008, com outra adaptação, O Incrível Hulk, neste filme, a Marvel conseguiu deixar a origem do Hulk de fora, graças ao trabalho do Ang Lee em 2003. No entanto, apesar do filme também retratar o medo de Bruce Banner e se transformar num Hulk, essa adaptação acaba retratando um lado mais heróico, quando Bruce percebe que o seu medo precisa derrotar um inimigo, o abominável. É uma linha temporal de mais de 10 anos e tudo perfeitamente colocado. Eu escrevo bastante. Para quem escreve, para quem produz conteúdo, olhar aquilo, você fala Cara, como que vocês pensaram nisso? É muito genial. E eu acho que a preparação, o que faltou em outras adaptações de filmes de super-heróis de outras empresas, foi isso. A preparação para apresentar o universo. Então, tudo foi pensado desde o começo. Nós vamos fazer assim, assim. E a capacidade de adaptação. Porque, por exemplo, quando começou, apareceu a primeira personagem da Viúma Negra, era uma personagem secundária. E aí que vem a capacidade de inovação da Marvel. Porque se foi vendo que personagens femininas, vendo que personagens femininas são importantes, Então, a Viúma Negra foi ganhando uma importância dentro da sequência cronológica da Marvel. Então, tudo é muito bonito ver, porque tudo foi pensado e projetado, mas eles não perderam a capacidade de inovar nesse processo. Que é o que garante que a Marvel hoje seja essa companhia multimilionária que faz a gente correr para o cinema toda vez que lança um filme novo. Eu vejo hoje em dia muito mais uma questão do Homem-Aranha. Sabe, uma questão de... Certo, há desafios, há problemas que nós temos que lidar com no dia a dia. Claro, eu não vou sair na rua e, de repente, enfrentar um rino da vida, um doutor Octopus. Mas, querendo ou não, nós temos os nossos problemas, temos as nossas questões. A nossa jornada do herói. Exato, a nossa jornada pessoal do herói para resolver no dia após dia. E, em relação ao Homem-Aranha, é essa questão de lidar com as coisas com bom humor. Claro, ele é super poderoso, mas, em inúmeros quadrinhos, às vezes ele desarma os vilões com uma brincadeira, fazendo uma piada com os caras, o que desestabiliza eles naquele momento e ele acha uma brecha para resolver. Então, você se identifica mais com ele? Hoje em dia, eu tenho uma identificação muito maior com o Homem-Aranha por conta dessa questão do bom humor, né? E a identificação com os super-heróis é algo que vem crescendo muito e abraçando muito as outras pessoas. Isso que é algo muito legal que nós estamos vendo, essa evolução dos filmes da Marvel, né? Que, de, pura e simplesmente, um entretenimento para... Não, peraí. Existem mais pessoas que gostam disso. Então, vamos sair para além do cara branco ali de classe média e vamos um pouquinho além, né? Querendo ou não, daqui a um tempo, o que impede da gente ver a Kamala Khan, por exemplo, no cinema? Legal. Né? Seria show de bola. Sim, legal. Após 10 anos do universo cinematográfico Marvel, iniciado em 2008, os fãs e o público mundial ainda podem ter certeza que essas adaptações irão continuar durante muitos anos, trazendo cada passo o universo cada vez mais expandido. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti